Música Pra começar no NAPI, salve as comunidade Só um relato de um crioulo, chave de verdade Ó rico de vontades, várias etapas, fases, consciente Se estende 4M, vai e quer saber como é que é Quem sabe, quem sabe, humildade no caminho é fato Tô jet com o tal do cavalo, bate e volta todo mal olhado Se eu tô calor e a morena chave a dor E pato sim, adore nos malocos, se amarrou Tava sem salvos, playboy, com os maloqueiros, fechou Patricinha, adore nos malocos, se amarrou Tava sem salvos, playboy, com os maloqueiros, fechou Porque ela... Pusa no elenco todo, a nós aí de novo 4M nao, após carroso Pusa no no elenco todo, a nós aí de novo 4M nado, caçador de tesouro 4M caro, caçador de tesouro 4M caro, caçador de tesouro 4M caro, manda aí DGW